Olha que coisa mais linda, olha só, minha menininha, olha aí, ó, tá dormindo no ventilador. Eu só desliguei pra mostrar pra vocês a folga da gatinha aqui de casa, olha só, olha meus queridos seguidores, que coisa mais linda, ó. Ó, ó que bocão, é meu bebê, essa daqui é a cria da casa, é o xodó, é, nasceu aqui em casa, é, olha que coisa mais fofa da mamãe, é netinha, é, como fala, bola de pelo da casa, mamãe, viu? Olha só que sonho, meu Deus do céu, é eu, tia, é eu, eu também faço parte da turminha, da sussurro, de vez em quando eu gravo vídeo pra vocês, é, olha que coisinha fofa, meus queridos, olha que boca mais linda que eu tô com sonho, mamãe. Liga o ventilador, você desligou o ventilador, é, ai, eu magoei com você, mãe. Olha só que lindeza de mamãe, neném, lindo, mamãe. Olha só a mamãe, ai, aqui, que sonho, olha, olha, olha o Ju, olha o Ju, meninas, olha só que linda que ela é. Beijo pra vocês, meninas e meninos que estão seguindo aí, a turminha da sussurro. É, eu, netinha. Beijo no coração de vocês, hein.